Oi, olá. Hoje é dia 17 do 11 de 2013, domingo, 5 horas e 15 minutos. Deu pra ver? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. 5 e 15 da manhã e cá estou eu. Acho que tá sem foco, sei lá, não sei. Mas enfim, eu acabei de acordar, prendi o meu cabelo. E vou lavar o meu rosto e vou me maquiar. Porque 6 horas a gente vai sair de casa pra ir num evento que vai ser no Food Speedway. Que é o autódromo onde tem a Fórmula 1. Um ano é em Suzuka e um ano é no Food Speedway. Então, eu vou me arrumar agora e já falo com vocês, tá bom? Então tá daqui a pouco. Pegando fogo. Oi, olá. Deixa eu ver que horas são. Procurar que horas são. Olha como que tá o tempo. Tá na Kirikakatero. É 6 e 22, são 6 e 22. E tá tudo caiu geada, tá tudo congelado assim, a rua. E a gente tá saindo de casa agora. Agora que a gente conseguiu sair de casa, porque a gente tem uma tralha que eu nunca vi. E a gente, a gente sim, você também tem tralha. Eu só tenho minha bolsinha agora. Você tem tralha assim, você tava lá numa, não sei fazendo o que lá, no telefone, tentando baixar um aplicativo. Então, eu acho que tá escuro, não adianta nem eu me virar, mas depois eu me mostro pra vocês. Nossa, olha como tá branquinho. Tá toda branquinha. Então, é isso. Até daqui a pouco, tá? O sol tá amanhecendo. O sol tá amanhecendo? O serra... Ah, sei lá como é que fala. O sol tá amanhecendo. O sol tá nascendo. E era isso que eu queria falar. E ali, é que eu morava aqui nessa cidade, sabe? E dali dá pra ver o food, o de Sam. Em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura também dá pra ver. Olha que lindo, tá laranja. Que era o mercado que eu fazia. Compras que tem a montanha, ó. Tchau, aquela montanha que dá pra ver lá de frente a casa. E ali é o hospital, ó. Onde eu sempre vou. Já tão construindo... Hoje construindo, já tão fazendo neve pro ski jump? Já. Você vai reto? Não, vou vir lá pro tempo. Pãozinho, né? Não, não mostre minha cara pelada. A cara do reino tá pelada. Ele tá sem barba. Ele tá sem barba. Atrás dessa árvore tem o Fujisar. Acredita no que eu estou dizendo. É que é a prefeitura. Ah, o sol nasceu, que lindo Que lindo, que lindo Olha Nossa, eu não quero ouvir essas músicas, não sabe porquê No meu carro só toca essa música Só tenho essa música no meu iPhone Eu tenho um iPhone e um iPod e não tem música Ai, que lindo, o sol Sol nasceu Sol amanhecendo Vou mostrar pra vocês a casa da Moni Ah, Moni, o sol Moni Oi Fui, fui, fui Fui Aqui a Moni mora aqui Ai, o que eu ia falar? Fiquei tão emocionada de ver a Moni agora Nossa, o carro dela já tá feio com a Moni A Bianca já tá... O carro da Moni tinha uma Bianca A Bianca já tá chiando Tá aguentando frio, né? Menos 2 graus Menos 1 Menos 1 mudou? Mudou bem na hora que eu liguei a câmera Tava marcando menos 2, eu liguei a câmera, ficou menos 1 Então essa é a temperatura de hoje aqui na nossa cidade, na nossa terra de Nagano Pra você que não mora em Nagano Não sabe A gente tá indo ver carro nessa temperatura Né Programa divertido É a sua cara pelada Então, e a gente morava aqui Olha o tanto que é... É que agora não deu, né? Mas é bem afastado lá do centro da cidade Moramos por 5 anos aqui neste bairro Virava aqui nesse sinal e subia Nossa casa No meio do nada No meio da montanha Sem gente me chamando É, nós moramos A Nami tinha uma montanha só pra ela E a gente morou por muito tempo A gente não liga muito pra essas coisas, não, né, Rony? A gente é bem... A gente mora, a gente consegue levar no mundo Lindo, né, Neblina? A gente é bem sossegado pra esse negócio de morar Estando limpo é o que basta Muito limpo, né, Renata? Não tem ninguém chato É Que é a pessoa que é... Olha que lindo o céu A pessoa que é meio neurótica da limpeza Mas antes limpo do que sujo Virava aqui e nossa casa era ali em cima Dava pra ver? Dá pra ver Ah, vocês vão ver Mas enfim, quem quiser ver É só ir lá no Minha Vida no Japão Os primeiros episódios que eu morava lá Então é isso Até daqui a pouco Senão esse vlog vai ficar imenso, né? Agora a gente parou aqui no posto Pra abastecer o carro Deixa eu ver que horas são 7 horas e 12 minutos E a gente parou aqui E o Renan tá ali Renan vai gostar do seu carro E a gente tá aqui, ó A gente tá no estado de Yamanashi E é isso então Até daqui a pouco Onde que a gente tá? Chega ali em casa Nossa, tá chegando Nossa, fuge Que lindo Ai, não dá pra ver minha... Ai, que lindo, olha Minha câmera parece que tá tão longe Mas ele tá tão perto Aí eu tava dormindo Deixa eu baixar aqui Que horas são, senão? São 7h52 Essa é a de casa 6h20 Poderia Uma hora e muito, né? Mais de uma hora e meia Agora a gente subiu E agora a gente tá descendo Então aí eu fico mal Fuge aqui dessa ponte Mas a neblina cobriu ele E ele tá coisa mais linda Cheio de neve E tá 3 graus aqui Melhor que de manhã, né? Que de manhã tava menos Os dois Olha, tem gente pescando lá Gente fazendo caminhada Então é isso Até daqui a pouco Olha que bonito Ali essa casa O povo tá fotografando Que lindo Nossa, quanta neblina No livro de samba Que lindo, tá com neve Nossa, eu não tô vendo nada Não tô conseguindo ver nada Tá um raio do sol Passando por frente O Renato queria mostrar As luzes O sol Fala, Renato Raios de luzes Entrando Dificuldade Eu não tô conseguindo nem pensar Aí ele tem que falar pra mim Me decifrar Decifrar Tá difícil Isso É que um dia eu fico muda Sem me comunicar E o Fuji Santa É a coisa mais linda Só que ele tá ali Pra aquele lado de lá Oi Olá Daqui a pouco Agora a gente parou aqui Eu não sei onde Numa parada O Renato foi no banheiro E eu vou mostrar pra vocês O modo de fugir Apesar que ele não parece Tão pontudinho daqui Mas é É ele É que Dependendo do lugar que ele tá Ele não fica tão Sabe Tão gatero assim Mas é E ele está ali E aqui tem um lapão Eu vou mostrar pra vocês Que daqui ele parece torto Olha Olha que engraçado E esse é o monte Fuji Senhor Fuji E eu estou na rua Né Estou na rua Então tá Eu vou voltar pro carro Porque o senhor Renan Tá lá no carro já E A chave do carro tá comigo E eu tranquei o carro Então É isso A gente vai chegar lá Daqui a pouco A gente já tá chegando A gente é muito rápido Nós somos super rápidos Ultra mega Muito rápido Então Tá daqui a pouco São 8h40 e pouco Antes das nove Um pouco antes das nove Tem uma fila aqui E agora a gente vai entrar Tá daqui a pouco Olha Fuji que lindo Gente olha o sapato dessa mulher Olha como que ela vem no evento com esse sapato Eu não tô conseguindo nem andar direito Estou chocada A gente vai estar rodando um pitch Vai ser 50 mil Por que? Do que você tá ensinando aí Pra ficar remontado Olha as criancinhas Bom que não tá tão frio O Fuji tá ali Olha que legal Parece que o outro era mais legal Do que esse Olha que legal Está até daqui a pouco Tá até daqui a pouco É uma coisa bonita. Brilhante, né? Que ainda não começou? Ou já começou? Olha que bonitinho. Ai, o bicho! O Teddy! Que fofo! Nossa, olha que legal esse. Ah, é com aquele negócio lá, né? Aquele trem aqui. Será que pode pôr a mão? Ah, olha que legal esse negócio lá. Oi, olá. Bom, a gente tá aqui olhando as coisas, o Renato tá, sei lá, filmando, tirando foto, não sei o que ele tá fazendo. E ele comprou isso daqui. Lá tá o Fujissami. Acho que eu tô na frente. Olha a meia dela, que legal. Não dá pra pôr na bolsa, só esses adesivos? Nossa, muito louco hoje. Olha os estilos deles, muito engraçado. Olha só, é muito engraçado. Não dá pra pôr na bolsa. Não dá pra pôr na bolsa. Ah, não dá pra pôr na bolsa. É daqui a pouco. Olha! Ah, eu tô com a deasiva, né? Ah, eu tô com a deasiva que legal. Olha. 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 Olha esse carinho, que lindo por dentro. Olha esse carinho, que lindo por dentro. Assim, sabe? Pra ir ventando, assim. Tipo umas franjas. Aí ia ficar muito chique dirigindo esse carrinho ventando pra tudo quanto é lado. Olha. Ia chegar avalando. Seguindo? Uhul! Tá vendo? Ficou? Não? Então, é pra gente também. Né? Essa é bem legal. Olha o Renan aqui. Olha a roupa dessa menininha que engraçada Ela tá muito engraçadinha Olha a boininha dela Olha a menina que tá vindo ali Que linda Olha Pão, dá oi pra tia Pri, dá oi 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 Pão Pão, aqui Vamos lá Olha a tia Ali, ó Ó, que outra muito linda Olha a botinha dela, que gracinha Fala bonitinho Não vai sumir Oi Fala bonitinho A gente, ela tá tímida Talita, Lilitinha Fala oi Lilita, Lúcia Agora o Renan só fica te chamando de Lilita Fome Tá com fome? Eu também tô Nós estamos, né? Muita fome Muita, muita, muita Você toma cana? Ah, isso É incrível! Sola-chan é assim, né? Ah, Sola-chan é assim. Mas mais um pouco de 2 anos. A gente é assim. Mas a gente é 1kg. A gente é pequena. A gente é pequena. A gente é pequena. A gente é pequena. Olha aqui. Olha aqui. Quer filmar? Quer tirar foto? É. O povo está cada um por si. E Deus por todos. Todos livres. Olha como ela está chique. Olha. Ah, e o carinho John Smith. Agora a gente está indo tomar alguma coisa. Olha, estou morrendo de fome. Estou com dor de cabeça e com fome. Não tem comida aqui. A gente vai beber alguma coisa agora. Tem muito carro. A mulher falou que tem uns 700 carros mais ou menos. Que negócio. Muito bom pra ser. hm. Vamos lá. O Andrika e o Andri. Estou gostando? Estou gostando. Estou gostando, né? Os amigos do Renan. Tata, Lilita. Lilita, fala oi. Oi. Oi? Está com fome? Está divertido? Estou com fome. Também estou. Muita fome, muita, muita, muita mesmo. Olha lá, eu. A gente está morrendo de fome. A gente só comprou um chá. Gêmeos. Olha, agora a gente está aqui. A Thais trouxe a carne louca. E a gente vai comer agora, porque a gente está morrendo de fome, né? Muita fome, muita medo. Eu não sei se está gravando. Sério? Oi? Olá. Agora a gente voltou aqui para o evento. Está babando em mim. A Thais está ali, olha. Não sei aonde. Está por aqui. Ali. E a gente veio ver a Ferrari. O Renan estava tirando o fome. A Thais está aqui. Vamos lá. A Thais está aqui. E a gente vai comer. A Thais está aqui. A Thais está aqui. E a Thais está aqui. E a Thais está aqui. O Renan tava tirando foto de mim E lá tá o Monte Fuji O que? Lamborghini Se ele não me fala, eu nem noto Olha, a Ferrari tá piscando Oi, olá, agora já são quase umas 3 da tarde A gente já tá indo embora Ali na frente tá a Thais, a Thalita, a Moisés O Renan O Renan tá lá também E eu tô pra trás, eu fiquei Eles foram e eu fiquei É uma coisa de louco, a pessoa fica pra trás Temos umas lojinhas com as quitandinhas Com umas coisinhas E aqui tem bastante coisinhas E ela está dançando Dança aqui pra mim Tchau, bom E aí o Renan tá vindo ali Tá lá divertido? Faltou uma roda É só indo a pessoa, né? Não, 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 não Tem um selo Olha aquela menina com shorts Nossa, sem meia Oi Olá, tá gravando, amor? A gente tá indo embora Agora a gente vai estar no túnel E a gente tá indo embora Acabamos de despedir da Thais E da Thalita E o Renan tá com a doença da boca louca Ele e a Thalita Ficam brincando Que tá com a doença da boca louca Para Então tá, tá escuro Daqui a pouco eu falo com vocês Olha, agora a gente parou aqui no Don Quixote É Que cidade que é essa? Fala Luz Fala Luz E a gente Uma vez a gente comeu ali Naquele restaurante E tem esse donk aqui E a gente parou pra dar uma olhada Que bonitinho No meio de pôr o pé, né? Esse pijaminha Que gostoso, né? Quero ver o perfume Então eu vou olhar Até daqui a pouco Agora a gente tá passando aqui por um lago E a Ana diz que é o Shodiko E dava pra ver o Fuji Mas tá nublado Acho que E ele tá coberto Tá 8 graus agora O termômetro tá marcando E hoje de dia assim Foi até quente, né? Razoavelmente, quem? Tava bom Tava bom Porque não tava tão quente E também não tava tão frio Olha que bonito O Kairi tá com naia Olha lá o Fuji Ah não, não é não Sei lá Tá atrás das nuas A gente foi ali já, né? É ali? E Eu não queria ir embora Sabe por quê? Porque eu queria morar aqui Tá 8 graus Eu queria morar aqui E eu queria ter uma casa De campo Aqui no Fuji San Ai, tem um pelo na minha câmera Já pensou? Que legal Todo dia eu ia ver o Fuji de um jeito Eu vi um homem na televisão Que ele tira foto do Fuji San Um homem não, uma mulher Todos os dias ele tira foto do Fuji San Eu esqueci o nome Eu devia ter anotado Era uma fotógrafa Ela tem até uma página Não sei se é Facebook Alguma coisa vai entrar no turno E ela tira todos os dias Aí 365 dias por ano O Fuji é diferente Até daqui a pouco Oi, olá Agora a gente chegou E a gente tá procurando um restaurante pra comer A gente foi ali no Steak Gasto Mas tava lotado Lotado, lotado E agora a gente tá indo no Saizeria O Renan tá tirando foto do carro dele Lá está o Renan Renan, Renan Se contentar com o que eu tenho Claro Você tem muito Deixou? Não, é mesmo? Muito, muito, muito Você vai abrir a porta pra mim Seu cavaleiro Lógico Eu vim pro lado Olha que mentira Eu espero Sim, senhor E o Renan tirou foto com o... Mostra aí, Renan A foto que ele tirou O Renan é fã de uma pessoa no Instagram Eu não sei quem é Eu não sei quem é assim Eu não sei o que que ele é E aí Ele veio pro Japão E aí o Renan conseguiu tirar uma foto com ele hoje Lá no evento Né, Renan? Oi E a gente vai... Nossa, olha meu lipstick Pulou da minha bolsa Ainda bem que eu achei Ai Tchum tchum Nani taberu Nani taberu kaná Nani taberu kaná Eu vou escolher e já mostro pra vocês Eu tô comendo aqui meu pizza Até esqueci de filmar Porque eu tava com tanta fome Ai eu tô comendo isso daqui Peques de repolho Bem gostoso Bem gostosinho E veio uma sopa também Eu pedi uma sopinha de... Minostrone Agora a comida chegou Só que tá faltando o pão Que a gente pediu E o arroz Ai meu amor Chama ele Ali atrás De você Tem um aí Tá lotado aqui A gente acabou de comer E o Renan tá ali Vamos pegar a conta Eu tô aqui E agora A gente vai pra casa Encontrar a Sori Nani A Nami Sora A Sori Nani O que é isso? Ai Sua barriga é cheia Estou, estou, estou Eu não estava com muita fome Muito fome A verdade das ninas A verdade das ninas Das ninas lúcias Lúcias pelúcias Lúcias, lúcias, lúcias Lúcias pelúcias Eu Estou até daqui a pouco Oi Nami Oi Nami Oi filha Vem cá Sora 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 Oi Oi Olá Agora São Não sei que horas são 18h57 E eu acabei de chegar em casa A gente acabou de chegar E agora eu vou tomar banho E vou descansar Porque eu estou cansada Mas hoje foi um dia bem legal Eu fiquei feliz E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Do nosso passeio Do nosso dia de hoje Eu agradeço a todo mundo Por ter nos acompanhado E ido conosco Ter passado esse dia conosco Tá bom? Então um beijo mãe Um beijo Andy Um beijo meninas e meninos Obrigada por assistir mais esse vídeo E até o próximo vídeo Tá bom? Bye Bye Tchau 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 Tchau